Oi, meninas! Oi, meninos! Tudo bom? No vídeo de hoje, eu vim aqui pra vocês um videozinho falando sobre alguns filmes de terror pra você assistir no Halloween. E se vocês querem conferir, é só continuar assistindo ao vídeo. O primeiro filme que eu vou falar é sobre Annabelle e atualmente existem dois filmes da Annabelle. Esse que está passando nas imagens, que é a Annabelle 1. A Annabelle é uma boneca, essas que vocês estão vendo, que ela é amaldiçoada por uma menina que morreu. E, gente do céu, esse filme é literalmente incrível. Mais incrível ainda é a Annabelle 2, que é a história de um orfanato. E eu prefiro ele do que o 1, porque a história do 2 é incrível, porque tem crianças envolvidas e é demais. E o que eu mais gostei no filme 2 é que no final ele é o início do filme 1. Ou seja, é muito legal. O segundo filme se chama Amaldiçoado e é feito pelo autor Daniel Radcliffe, que é o Harry Potter. E ele vira o demônio pra tentar descobrir quem foi que matou a namorada dele no começo do filme. E, gente, esse filme deu muito medo. Ele é incrível. Vale muito a pena assistir. E o último filme é o filme que me deixou com trauma, que é o filme da Samara do chamado Amina do Poço. E esse foi o primeiro filme de terror que eu assisti. E ele me traumatizou, principalmente essa cena que ela sai na TV. É incrível e eu acho que todo mundo aqui sabe qual é a história. E quem não sabe, vai assistir o filme que vocês vão entender melhor e vocês vão descobrir o quanto assustador esse filme é. Bom, gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e descoberto mais filmes pra vocês assistirem de terror. Se vocês gostaram, cliquem em gostei aqui embaixo. Se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações que me ajuda muito. Um beijinho, beijão. E tchau, tchau. Tchau, tchau.